Olá, meus amigos, voltei aqui com a voz um pouquinho menos pior, sem aquele treco horrendo no meu pescoço, enfim, porque eu fiquei com vontade aqui, né, de rapidamente falar os pontos negativos do socialismo, pra não ficarem pensando que eu sou uma filha do demônio, gente. Eu cresci, a minha natureza era de que o mundo precisava ser socialista e fui deparando com teorias lógicas do porquê não daria certo, até que me caiu de presente, assim, aos 12 anos de idade, o Revolução dos Bichos, o livro fantástico do George Joel, e aí o meu mundinho cor-de-rosa desabou um pouquinho, tá? Mas vamos aqui à definição Wikipédia do socialismo. Socialismo refere-se a qualquer uma das várias teorias de organização econômica advogando a administração e a propriedade pública ou coletiva dos meios de produção, distribuição de bens, assim como uma sociedade caracterizada pela igualdade de oportunidades e meios para todos os indivíduos, com um método igualitário de compensação. Atualmente, teorias socialistas são partes de posições da esquerda política relacionadas com as atuações de estado de bem-estar social, né? Então, a teoria, ela é bonita, então, é a igualdade de classes aí a toda prova, né? Aí aqui, ó, no mesmo a definição de, sobre socialismo, tem aqui a críticas ao socialismo. Então, críticas ao socialismo, aí a gente já vai entrar aqui na crítica do meu mestre que ele aponta divergências inteligentes, tá? Vamos citar um exemplo, eu ainda não achei o que eu queria expor, mas os economistas liberais e libertários pró-capitalismo vêm à posse privada, vêm à posse privada dos meios de produção e o mercado de câmbio como entidades naturais e direitos morais, fundamentais para independência e liberdade. As maiores críticas ao sistema socialista baseiam-se na distorção do sistema de preços, o que impossibilitaria um planejamento econômico eficiente. Além disso, críticos alegam que num sistema socialista haveria redução de incentivos, redução de prosperidade, o que eu vou falar que eu sou a favor disso, porque é como estão as empresas estatais no Brasil, ok? Baixa viabilidade e efeitos sociais e políticos negativos. Hanenke escreveu em O Caminho da Servidão que qualquer tentativa de controlar a economia implica numa concentração de poder estatal e na diminuição da liberdade política. Isso é verdade, não é verdade? E aí, gente, vocês ainda são a favor desse socialismo que tentam nos impor? E muito, muito vem o do porquê. Vamos citar um exemplo aqui de tiranos, verdadeiros tiranos socialistas. Mao Tse Tung, enfim, gente, realmente uma pessoa que vem sem uma base estrutural sólida, às vezes só por um alter ego, pra falar assim, poxa, eu sou do povo, eu sou um Zé Ninguém, agora eu que mando aqui. A pessoa vira uma tirana, né? E uma tirana cria situações de adulação do povo, porque conhece as ferramentas pra fazer isso, pra conseguir ser mais um, mais um tirano, mais um bem-sucedido manipulando a massa. Isso dá medo no socialismo. Então, às vezes, as palavras bonitas, igual a gente vendo aquela novela, aí é uma novela que tá difícil de ver aqui, é pela internet. A regra do jogo, o Romero Romulo. Gente, o Romero Romulo é um exemplo dessa, desse charlatanismo, desse charlatanismo nas classes menos abastadas, né? Olha só, tem o Instituto Ludwig von Misses Brasil. Esse instituto, eu concordo em muitas questões que eles abordam, gente, mas também discordo de algumas. Então, eu vou mandar aqui um abraço infinito, eu acho que esse diálogo e essa... essa exposição, né, do que vem, do que a gente vem armazenando dentro da gente e não consegue liberar, isso é muito bonito. Isso é muito bonito nos dias atuais, só que ainda vem esse movimento, isso vem, assim, muito... muito tênue, muito tímido, gente. Então, eu vou falar aqui que não tem esse negócio, assim, ai, você, porque você falou uma vírgula que eu não concordo, você não é meu amiguinho. Isso é muito feio e nós somos adultos, né? Isso acontece muito, por isso a falta de união das comunidades. Aqui no Japão, por exemplo, a comunidade brasileira aqui não tem união porque um não pretende resguardar o melhor da sociedade, pretende focar a sua vidinha naquilo ali em vez de abrir um pouco mais o panorama da vida deles, porque isso é mais confortável pra eles, sabe? E isso vem um pouco da cultura. Aí, assim, tudo eles botam culpa no governo, enfim, só que está chegando a hora da gente abrir o olho, que as mídias estão abertas, que existe o YouTube, os canais nos quais a gente pode estar comparando as ideias, correto? Então, vamos lá. É, assim, é a primeira vez que eu faço isso de não concordar muito aqui, mas tem um artigo, esse aqui, que, ó, olha só como ele é antigo, é de 2010, eu devo ter lido ele aí há uns 300 milhões de anos-luz, mas, olha só, eles estão criticando aqui, né? Para Haneck, o problema do socialismo não está na ausência de propriedade, mas sim na ausência de conhecimento. Sua tese é totalmente diferente da tese de Mises. Aí a crítica, né, gente? É o instituto do Mises. Para Haneck, a falta suprema do socialismo está no fato de que o conhecimento, em particular o conhecimento das circunstâncias específicas de cada momento e de cada lugar existe apenas de forma amplamente dispersa, dentro da mente de vários indivíduos distintos. Por consequente, na prática, é impossível juntar e processar todo o conhecimento existente e colocá-lo dentro da mente de um único planejador central socialista. A solução de Haneck não é a propriedade privada, mas a descentralização do uso do conhecimento. Gente, ele não está certo? O conhecimento não deveria vir para todo mundo? A informação não deveria chegar para todo mundo? Entretanto, olha a crítica deles, né, esta certamente é uma tese absurda. Em primeiro lugar, se o problema realmente está no uso centralizado do conhecimento, então torna-se difícil explicar por que existem famílias, clubes, empresas e por que essas instituições não enfrentam os mesmos problemas do socialismo. Famílias e empresas também possuem um planejamento centralizado. O chefe da família e o proprietário da empresa também fazem planos que restringem o uso de outras pessoas, que outras pessoas podem fazer de seu conhecimento privado. E, ainda assim, até onde se sabe, famílias e empresas não passam pelos mesmos problemas do socialismo. Gente, passam sim, passam sim. Por quê? Porque se o conhecimento, ele não é, não é, então, o pai, o pai da família, ele ou não tem o conhecimento, ou ele detém alguma ponta do conhecimento de que ele está fazendo alguma coisa de errado enquanto gestor da família, ele vai ocultar informações, e aí a família do quem cala consente, às vezes vive muito mais feliz do que a família que sabe e não consente. E aí também tem um outro tópico aqui, que eu vou dar uma pausinha para procurar, só um pouquinho. Olha só, pessoal, aí assim, né, esse negócio do 880, Sim, eu acho que o socialismo tem, a base dele é de um romantismo infinito, realmente o socialismo utópico, esse é um absurdo. O socialismo real, vou ler aqui um, também tirado aqui da Infernet. Socialismo real é uma expressão que designa os países socialistas que preconizam a titularidade pública dos meios de produção. No século XX, as ideias socialistas foram adotadas por alguns países como União Soviética, atual Rússia, China, Cuba e Alemanha Oriental. Porém, em alguns casos, revelou-se um sistema comunista, constituído por regimes autoritários extremamente violentos. Este socialismo é também conhecido como socialismo real, um socialismo colocado em prática que causou uma deturpação semântica do socialismo, levando assim a esses regimes que demonstram desrespeito pela vida humana. Gente, então, assim, entre vilões e mocinhos, fique com bom senso. E um bom senso, no quesito regime político organizacional, nós não temos e nós temos que definir um. Por isso, nós precisamos dessa força do Haneke em unir, em agrupar pessoas que realmente queiram bem para a sociedade. É só isso, gente. Não tem fala bonita nem nada. É agrupar quem queira o bem para a sociedade. Não é uma pessoa que quer criar uma ONG, uma ANPO para conseguir fundos de arrecadações para comprar o carro do ano. Não são esses pastores que querem fazer de um sistema de hipnose para tirar dinheiro dos seus fiéis. Mas, não, somos pessoas normais que vemos a... Por que tem pessoas tão justas, tão dignas para as quais não chegou o conhecimento? E vamos, então, ao encontro de um bem comum. Tá bom? Tá certo? Então, eu continuo com mais minhas... As minhas teoriasinhas por aí. E é isso, então. Uma boa semana para vocês, para a família de vocês. E... Bye, bye! Tchau, tchau, tchau.